Olá, amigos! Tudo bem? Como vocês? Hoje nós estamos, pequena minha aranha, no Circo do Alegria, amigos, o fantástico, o espetáculo do mundo do circo! E vocês vão vir do circo com a gente, nós estamos, na verdade, nós estamos invadindo o circo aqui, amigos! Bora! Faz o tchul lá, pequeno Spider! Aê! Estamos dentro do circo aqui, amigos! Top, cara! Olha que legal! Ehehe! Cadê o trapézio, pequeno Spider? Está lá em cima! Quanta coisa aqui, cara! Toca aqui, pequeno aviananha! Aê! Oh, pequeno Spider! Quem será que vai sair daqui de dentro, cara? Eu acho que é um palhaço! Verdade! Que vai passar daqui de fora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.